Todo mundo vem buscar aqui uma referência genética para multiplicar material genético de qualidade e todas essas buscas são feitas em vários programas de avaliação e de informações que são geradas e que agora tendem a ganhar uma velocidade espantosa no caminho até se encontrar indivíduos que são verdadeiramente melhoradores, tanto machos quanto fêmeas. E eu estou para falar exatamente sobre isso, sobre o projeto de genoma que está entrando dentro do PMGZ, dentro da partida da BCG, eu estou com o diretor técnico da BCG, o Valdeci Marim Júnior. Todo mundo na expectativa, porque já virou uma realidade, não é a tecnologia, deixou de ser um bicho de sete cabeças desde que muita gente passou a usar a inseminação artificial, ainda tem muita coisa para acontecer, depois disso, dezenas e centenas de outras tecnologias. O genoma é a bola da vez e a BCG não podia, claro, ficar de fora. Como é que é esse projeto, Valdeci, o que vocês estão encabeçando e em que pé está essa situação? Bom dia, prazer em tê-lo aqui. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos os amigos do canal do Boi. O projeto genoma da BCG, dentro do PMGZ, nós iremos dar a partida realmente em 2018. Nós tivemos, há poucos dias atrás, uma doação do Banco de Dados da NeoGen, de todos os participantes da NeoGen, ela doou o Banco de Dados para a BCG, já é o início. Temos uma parceria com as OEDS também, a partir de 2018, para análise dos dados. E esse projeto, ele não é um modismo, porque dentro do Zebu e dentro da pecuária, nós tivemos vários modismos a cada década. E nós estamos conscientes que isso é um projeto definitivo, não é um modismo, porque ele custa muito caro. E dentro da BCG, como nós temos 21.500 sócios, só o ano passado, em 2016, a BCG realizou 1.052.000 pesagens. Então, esse projeto vai ser diluído. Então, o seu custo vai ser mais acessível a todo associado. Aliás, o benefício principal é esse, é acelerar a identificação dos animais nas características que se buscam. E esses dados que você falou, que um parceiro já te forneceu, já andou mais da metade do caminho. Agora, com aquela coleta do pelo da cauda, o cabelo do animal, você consegue identificar isso? Esse é, talvez, o primeiro grande benefício, né? Para você ter um avanço no melhoramento genético, Valdeci? É, é a informação, correto? E a BCG também tem uma outra vantagem enorme, até em relação a outros programas de melhoramento genético, porque a BCG, ela tem 105 técnicos no campo. Isso aí agiliza muito e credencia essa coleta desse pelo chegar até o laboratório. E a DEP genômica, ela é o quê? Nós iremos acelerar o que o animal será quando ele tiver a fase adulta, correto? Ele é jovem, a partir de 60, 90 dias, nós já vamos ter o que ele será com 4, 5, 6 anos. Baseado nessas informações? Baseado nas informações genômicas. E a acurácia dele já vai ser maior. Por quê? Porque o volume de informação vai ser maior. O projeto da BCG é sermos o maior banco genômico das raças ebuínas do mundo. Tanto que no dia 5 de maio, aqui, durante a Expo Zebu, nós estaremos lançando e assinando o protocolo com vários países do PMGZ internacional, aonde as DEP genômicas serão geradas também fora do país. É, isso a gente, até o Eduardo Falcão confirmou isso hoje de manhã, e isso é uma referência. O Brasil é uma referência em Zebu, até, olha, nós temos aqui vários indianos participando aqui da Expo Zebu, desfilando aqui e participando de vários eventos dentro da Expo Zebu, e isso é uma prova dessa referência que a BCG e o Zebu brasileiro têm, e isso é muito orgulhoso para andar, um orgulho muito grande de saber da importância, da seriedade com que são tratados todos esses projetos, como o da genômica, que vai entrar definitivamente no PMGZ e vai avançar uma barbaridade. A gente ainda tem tempo para discutir sobre isso e comentar, no dia 5 nós estaremos juntos nessa assinatura, e aí a gente vai poder abordar com um pouco mais de detalhes esse projeto, que realmente vai ficar todo mundo de olho. Obrigado, viu, Valdeci, que tudo corra bem, está maravilhosa a Expo Zebu mais uma vez. O Arnaldinho voltou aqui para o comando da coisa com tudo, e eu realmente, toda a equipe dele está de parabéns, a gente se sente bastante seguro aqui dentro, e, claro, com essas imagens aqui, não precisa nem falar muita coisa, valeu. Eu te agradeço, Daniel, e convido a você, produtor rural, que ainda não teve a oportunidade de passar aqui nesse Pozebu, venha para cá até o dia 7. É, sábado termina. Ó, essa pista aqui vai estar lotada, sábado, todas as raças terão os julgamentos dos grandes campeonatos de fêmeas e de machos, no sábado, a partir de 7 horas da manhã, está lotado de animais, todas as raças, ao mesmo tempo na pista, vai ser lindo, um colorido especial, muita qualidade, os criadores de todas as raças reunidos aqui, até a hora do almoço acabou tudo, então você não perde tempo não, pega a família, vem para cá, vale a pena. E a entrada é franca, aqui no Parque Fernando Costa, a Meca do Zebu.